7h20, agora na segunda tentativa um novo link com o Yuri Bezerra, mas é um pouco é um pouco a história da Croácia, né, cara pode dar problema, mas no fim você não desiste, né, cara seja bem-vindo é brasileiro, né, brasileiro não desiste, não me conta aí, agora eu tô curioso que não dá pra fingir que é primeiro papo ainda que tenha sido faz pouquíssimo tempo contigo mas vamos começar pelo começo, então que nem sempre é uma sequência que eu faço você me falou que jogou futsal no Maranhão e eu nunca tinha tido a oportunidade de ver histórias de futsal no Nordeste até, cara, como é que foi essa trajetória de base, na verdade de ver futsal e no Maranhão? Cara, assim, no Maranhão a gente a gente tem uma grande estrutura principalmente no futsal, né principalmente no futsal a gente tem uma grande estrutura, né eu comecei lá na minha cidade mesmo, em Santa Maria do Paruá e lá tem uma, assim, vamos dizer que lá é um berço do futsal maranhense, né lá se cria muitos jogadores do futsal maranhense, né desde muito novo e a mentalidade de futsal é muito grande, né de técnica, de organização de jogo e eu comecei lá, comecei no futsal no campeonato mesmo de bairro no campeonato da cidade mesmo acabei aos 15 anos eu fui morar em São Luís, né que é a capital do Maranhão e aí lá em São Luís conheci muitas pessoas acabei jogando na seleção maranhense sub-15 né, fui pra Recife disputar o campeonato brasileiro, né joguei o campeonato brasileiro sub-15 e acabei jogando o campeonato maranhense sub-17 com 15 anos eu joguei o campeonato maranhense sub-20 joguei o quebrado adulto tudo isso aos 15, 14, 15 anos e aí aos 16 anos, né teve uma peneira lá perto da minha cidade, né que a gente chama assim, um teste que era pra ir pra um projeto, né em Goiânia o atleta de Jesus e aí eu... de campo ou de futsal? não, campo campo e aí eu já jogava campo só que nada de campeonato, entendeu eu jogava campo assim pela amizade jogava campo em treino da minha cidade eu jogava só que o meu forte era o futsal e aí eu acabei indo fazer esse teste, né acabei sendo aprovado na época eu jogava de meia eu era meio campo e aí eu fui fazer o teste e um amigo meu falou e o Yuri, por que tu não faz um teste de volante? porque tu joga muito futsal tu tem um bom passe, né tu tem uma ótima leitura de jogo uma boa marcação eu falei, é pode ser fiz o teste de volante acabei passando no teste fui pra Goiânia, né pra atleta de Jesus fiquei um ano no atleta de Jesus o ano de 2017 né, joguei dois campeonatos goiano sub-17 e aí eu conheci pessoas da canedense da gremiação esportiva canedense que me chamaram e eu acabei indo em 2018 pra canedense jogar sub-20 e aí joguei em 2018 e o começo de 2019 até vim pra Croácia no meio de 2019 existia possibilidade até desejo de continuar no futsal por tanto tempo tendo jogado cara, sim assim na verdade a gente tem tem muita no Maranhão a gente tem muita oportunidade só que somente lá entendeu tipo assim não é muito visto pra gente poder ir vamos supor pra São Paulo pra um time da Liga Nacional de Futsal é lagarto tem um time na região sei lá mas não tem tantos times né tipo não é isso eu não tenho então assim pra você no futsal no Brasil você tem que ir pro sul sudeste entendeu que é Rio Grande do Sul é São Paulo é os times que é ali que tá concentrado a maior parte do futsal hoje em dia no Brasil às vezes tem um milagre em Minas um milagre em Brasília mas não é a lógica a lógica tá que nem de São Paulo pra baixo a gente é de São Paulo pra Rio Grande do Sul entendeu norte, sudeste Santa Catarina também muitos times de futsal mas aí eu a minha vontade sempre foi jogar campo desde moleque eu sempre quis ser jogador de futebol só que eu tive uma base toda no futsal né e eu hoje em dia hoje eu vejo que me ajudou muito né a questão de leitura do jogo de passe rápido da marcação porque eu sou eu sou baixo assim eu não sou um atleta alto sou um atleta baixo tem um metro e sessenta e cinco de altura um e sessenta e cinco estamos na mesma altura vamos fazer então a realidade é assim no vídeo estou um pouquinho mais alto aí e aí eu jogo eu jogo de volante só que quando eu fui pra Goiás todos diziam que eu não ia jogar né todos diziam que ele é pequeno ele é baixo ele não vai conseguir jogar só que quando eles me viram jogando a primeira vez eles assim se apaixonaram pela questão de deu ser baixo mas eu tenho muita força física eu consegui subir em bola aérea ganhar muita bola aérea no meio campo eu ganho muita bola aérea porque eu consigo me antecipar eu consigo chegar na frente dos atletas e aí quando eu cheguei aqui na Croácia teve uma história muito interessante que eles me apelidaram de Canté né eles me deram um apelido de Canté e aí pressão cara pegar uns apelidos assim perigoso cara eu lembro até hoje como droguibinha entendeu tem essa pressão é isso aí mas tá tudo certo eu não deixei subir pra cabeça só levei na esportiva mesmo e falei que meu nome era Yuri mesmo não tinha nada a ver com Canté com o Novo Canté e todo mundo entendeu super bem o que foi mais difícil se adaptar do futsal pro campo ou do campo brasileiro pro campo croata cara assim eu eu não tive muita dificuldade né outros amigos meus que vieram comigo teve mais dificuldade eu não tive tanta dificuldade mas o que é mais difícil de entender deles aqui é a tática né porque no Brasil a gente a gente prioriza muito aquele cara habilidoso aquela marcação contra um né cada um pega o seu e pronto o volante pega aqui né aqui não aqui eles eles querem muito marcação por zona né marcação por zona tá o bloco aqui 4-4-2 faz o balanço pra um lado pro outro pegou ali o primeiro volante segundo volante o meia não deixa jogar já troca então assim foi o que pegou bastante pra mim por questão de jogar no meio campo de volante mas eu acabei pegando rápido assim acabei pegando rápido a tática de jogo e foi foi super tranquilo a minha adapta assim agora você falou né que assim como no canal teve a experiência ultra rápida do vídeo você foi lá não desistiu de um jeito aqui a gente criou outro link pô ótimo que felizão tá falando com o pessoal de Santa Luzia do Paraguá Maranhão ou até também de Goiás também não sei tem o pessoal de Goiás o pessoal da Canedense que esteve acompanhando o papo como é que foi a primeira experiência e até uma volta pro Brasil cara não te afetou a cabeça você fala putz cara minha chance fora falei ferrou tipo como é que foi isso cara eu sempre assim eu sempre tive uma cabeça muito tranquila né sempre fui um batalhador um guerreiro e quando eu quando deu aqui o problema lá na equipe eu tive que voltar pro Brasil eu botei na cabeça sim cara eu tive a minha oportunidade não deu certo agora é procurar outros caminhos né agora é procurar outros meios se Deus quiser algum dia eu acabar voltando mas eu tenho que focar aqui agora e aí foi quando o pessoal da Canedense soube né que eu tinha voltado né eu entrei em contato com eles falei tudo que tinha acontecido e aí tava tendo tava tendo Goiânia Cup né que na verdade não era nem o campeonato goiano por conta da pandemia né eles não fizeram o campeonato goiano no primeiro semestre desse ano e aí a presidente lá né a dona Vera né um abraço aí dona Vera que eu dei né que são os presidentes comandantes ela me falou que Yuri eles estão eles estão fazendo Goiânia Cup e eles aceitam dois atletas dois mil né eu sou dois mil né agora eu já tenho 21 anos completei agora no último mês de agosto e eu tinha 20 anos ainda ela falou se você quiser vir é uma oportunidade mas a gente não garante nada eu falei não só quero oportunidade de jogar só quero jogar só quero mostrar meu trabalho não quero ficar parado e aí acabei indo jogando com atletas mais novos 2003 2002 só que aí foi bom pra mim porque foi uma liderança de campo né por ser mais velho por já ter vindo pra Europa né por já ter jogado assim com pessoas mais velhas de 30 40 25 anos 27 entendeu então foi muito bom pra mim acabei me destacando muito a gente foi vice-campeão da Goiânia Cup né perdendo nos pênaltis e quando terminou que eu voltei pra minha cidade né que eu voltei de férias eu recebia uma mensagem de um amigo meu né dizendo que ele que se eu quisesse vir e tal e a gente conversou e aí o treinador do clube aqui entrou em contato comigo e a gente definiu tudo né questão de moradia tudo e aí graças a Deus em menos de duas semanas a gente já tinha resolvido tudo e aí eu só embarquei e graças a Deus deu tudo certo agora a Canelense é um clube que tem esse hábito de abrir porta pra Croácia é isso ou não não tem nada a ver ou é pontual tipo por conta do filho né do filho do filho dos presidentes né como eu falei Alderley e a Vera né que são os presidentes e o Vinícius tem o Vinícius né que é filho dele e ele joga na terceira divisão aqui da minha região não na região do Lucas né ele joga na terceira aqui e aí ele já tá seis anos aqui né na Croácia ele já tem seis anos aqui já já tem uma vida toda aqui e aí ele conseguiu abrir essa porta né ele ó cara meu pai minha mãe são presidentes de um clube lá do Brasil e a gente pode exportar jogador de brasileiro pra cá pra Croácia e depois seguir em frente entendeu podem seguir outros caminhos bem interessante né porque aquele negócio quem vai saber mais isso eventualmente quem tá jogando lá na região lá em Goiânia assim não é um negócio tão conhecido e é interessante saber que existe esse caminho né hoje hoje se você olhar no Instagram hoje é bem estruturado entendeu já é um time bem estruturado com peneira eles fizeram uma peneira agora deu mil atletas não sei gente de todo lugar Maranhão Piauí Bahia de todo lugar entendeu então assim hoje já tá bem conhecida né e eu graças a Deus pude pude né ter uma segunda passagem e contar a minha experiência né pra quem tava lá porque às vezes o jogador de futebol não acredita né às vezes o cara pensa ah é mentira é só só mídia que eles tão fazendo aqui no Instagram no YouTube é esse cara tá gravando aí no Maranhão tá fingindo que tá na Croácia botou um agasalho tá suando no Maranhão então assim foi bem legal e aí eles tão com um projeto muito bom também lá pra pôr profissional de novo né porque a Canedência era um time de primeira divisão campeonato goiano Túlio Maravilha entre outros atletas famosos já jogaram na Canedência e eles tão com um projeto novamente de reerguer a equipe né e graças a Deus eles já tão com uma ótima base sub 15 sub 17 sub 20 exportando campeonato goiano e exportando jogador pra Croácia se eu não me engano já foi sete jogadores né que já vieram pra cá eu fui o primeiro né eu e o Lucas e mais um atacante ele acabou por problemas físicos né ele acabou machucando o joelho ele acabou voltando só que depois vieram mais vieram mais três depois vem mais dois e assim eles tão exportando e tá dando tudo certo eu adoro divulgar esses projetos cara eu tô falando é um pouco repetitivo se alguém acompanha mais o canal tem uns caras que são viciados aqui mas falando projetos da Suécia da Alemanha enfim de vários lugares cara vou começar agora essa semana falando de um projeto que tem em Londres e tem bastante projeto é que não é muito divulgado né e são caminhos pros caras do Brasil trilharem uma rota nova né cara depois eu posso contactar você com o pessoal da Canedense eles vão poder explicar todo o projeto e hoje em dia eles já tem portas abertas em Portugal já tem portas abertas em outros mercados da bola que tá todo mundo de olho na Canedense hoje eles estão com um ótimo projeto com uma ótima base né favorito pra ganhar o campeonato goiano e estão indo muito bem nessa parte bom mas a gente na chamada tá aqui Yuri Bezerra entrevistando o Yuri não a Canedense agora né por enquanto não mas qual que é o teu projeto agora já que você voltou no meio da pandemia foi lá deu a cara voltou pra Goiânia agora tá de volta na Croácia como é que tá o projeto agora qual que é o momento qual que é o campeonato até quando que é me explica um pouco porque eu nunca tinha visto quinta divisão pro ATA por exemplo sim sim é o campeonato é como a quarta divisão como a terceira né é um ano de campeonato essa é a grande diferença daqui pro Brasil né porque uma quarta divisão no Brasil se você sair na primeira fase você joga dois meses hoje em dia tem dois meses antigamente não tinha né aqui é um ano né o campeonato começa em agosto no final de agosto e vai de agosto até novembro né aí novembro dá uma pausa né dá uma pausa de dezembro janeiro e fevereiro porque são os meses de mais frio e às vezes não tem uma não tem como fazer uma logística de jogo não tem como às vezes marca jogo tem que remanejar por conta da neve por conta do clima e aí ele ele para esses três meses e retorna no final de fevereiro aí vai fevereiro né março abril maio e junho e aí em junho ele se encerra a temporada começa em um ano e termina na maioria da Europa começa em um ano e termina no outro uma temporada completa é isso que é legal não depende de divisão sei lá tô tentando falar com os caras na nona divisão na Inglaterra sei lá na oitava na Alemanha e o calendário é anual você pode até ter outros projetos mas você consegue ter essa previsibilidade de vida aqui no Brasil ainda mais no Brasil que é tão grande sair de Santa Luz do Paruá você tem que se deslocar tipo São Luís é perto mas não é do lado já e mesmo assim lá é difícil o Brasil é complicado pra caramba sim sim é complicado por isso entendeu e aí é bom é bom pra gente é bom pra gente por conta da é um ano né é um ano a gente tem um ano ali pra mostrar trabalho pra completar um trabalho pra gente mostrar realmente que a gente tem potencial que a gente consegue algo melhor e o meu plano agora é jogar bem é realmente representar a equipe que eu tô eu sou um jogador que qualquer equipe que eu tiver pode ser campeonato de bairro a pior equipe que tem mas eu dou o máximo eu procuro sempre me destacar no meio dos demais e a minha visão agora é me destacar jogar uma temporada completa aqui me destacar porque é engraçado eu vim em 2019 mas eu nunca joguei uma temporada só jogar no começo deu a pia voltou joguei outra metade voltei pro Brasil então assim eu ainda não tive a oportunidade de jogar uma temporada completa de realmente mostrar que que não só no calor eu consigo jogar mas no frio também eu também consigo jogar entendeu então assim é mostrar que eu realmente tenho potencial e é um pouco do dilema de qualquer atleta aqui agora no canal nesses dois anos não tem como assim como tem gente que não conseguiu nem jogar cara porque não tem clube ou tinha um projeto fora do Brasil e não rolou porque ficou enfim fronteira fechada é um período que todo mundo tem que tolerar um pouco mais porque realmente é difícil agora a perspectiva aí agora é de fato ter uma temporada inteira sim a perspectiva é ter uma temporada inteira de jogos né na minha no meu campeonato na quinta divisão são 20 jogos né basta de jogo é 14 jogos o primeiro turno e 14 jogos o segundo então assim é uma um bom bom número e tem a que é uma espécie de vamos vamos dizer assim uma espécie de copa do nordeste né uma copa uma copa assim que de cada região tem ela e o campeão e o vice ganha a vaga para a copa da Croácia que é a que é como se fosse a copa do Brasil entendeu que aí time da primeira divisão pode pegar time da quinta da quarta da sexta entendeu então assim é bem legal eu tive a oportunidade de jogar lá no Dinamo Predal se a gente na ocasião pegamos o time da terceira divisão que é uma equipe melhor mais estruturada então é legal e a gente está disputando também essa copa então assim é dois campeonatos e a gente vai ter vários rodados para mostrar futebol e um ano aí para se manter bem e conseguir bons resultados é o que é legal que parece muito com a Alemanha que você está falando o esquema é que o campeonato ele dura o ano todo mas ele também a copa de fato é uma copa nacional você tem a chance de claro é mais difícil mas tem a chance de ser campeão do país aqui no Brasil não dá dá no mesmo ano que é impossível você tem que subir sim então poxa é um investimento interessante é bem interessante que nem a está dando uma travadinha mas agradeço o clube já teve a primeira rodada é não teve a primeira rodada aqui da Croácia já está tendo a deste ano e aí o time da primeira divisão aqui pegou um time da terceira e perdeu entendeu perdeu para o time da terceira um time grande aqui perdeu entendeu então assim é uma oportunidade você tem de jogar com um time grande cara você pega um time grande desse você toma uma goleada mas você joga bem você se destaca ali no meio desse cara já é um meio caminho andado para você deslanchar e seguir em frente a carreira entendeu é isso que eu quero ver esses casos aí para mostrar como essas trajetórias são boas aqui e divulgar essas trajetórias seja dos projetos que nem estou vendo aqui que a Cicera está online aqui um grande abraço esse projeto que fazem quanto para os caminhos que os atletas aí sim trilham no seu próprio caminho mas que você seja um dos primeiros aí que eu estou falando desse projeto de muitos aí que eu vou entrevistar também que eu acho bem legal e como é que está essa temporada por enquanto do teu time já que a expectativa é temporada inteira mas como é que está para ti agora que começou faz o que três meses nem isso faz um mês vai fazer um mês vai fazer um mês agora domingo e aí a gente já jogou cinco jogos eu não joguei o primeiro jogo porque foi quando eu cheguei eu tive que ficar 14 dias de quarentena e aí eu acabei perdendo o primeiro jogo mas já joguei os outros quatro a gente ganhou ganhou dois empatou um perdeu outro e estamos ali no meio da tabela o time não é o melhor do campeonato mas também não é o pior tem um time que vai brigar para ficar no meio da tabela mas também se o time que estão lá na frente vacilar a gente consegue subir na tabela a gente consegue ficar os melhores do campeonato e aí como eu falei tem eu e tem outro brasileiro aqui também que já ajuda muito ele joga de atacante e aí a gente se entende muito bem então então a expectativa é levar o time para cima entendeu botar o time entre os primeiros colocados e se destacar se destacar com a camisa da equipe entender as cores da equipe e se ir na frente para a equipe melhor é a realidade que eu falo na Polônia só sobe um também e eu vejo é difícil você estar nesse clube um desses um, dois eventualmente três que estão disputando uma vaga mas como é tudo muito perto como tem todo mundo em volta os caras se veem então eu peguei caso de brasileiro que pegou o time que caiu e mesmo assim foi para o clube melhor porque o pessoal está sempre procurando alguém bom e difícil é estar aí estar aí é o mais difícil já então agora é fazer o que sabe difícil é estar aqui então fazer o que sabe levar Santa Luzia do Paruá pelo mundo espero falar contigo em mais papos porque começo temporada mas tendo uma temporada inteira com certeza mais frutos e mais conversas a gente vai ter para trocar sim, sim para mim é uma honra a gente estar aqui nesse papo porque é para mostrar para as pessoas que tem futebol no centro para você ser um jogador de futebol para você ter sucesso ali você tem que estar no time da Inglaterra você tem que estar no time da Espanha tem que estar na primeira divisão do campeonato brasileiro e não é assim aqui também a gente está buscando nosso espaço e como você falou é tudo perto é tudo próximo entendeu a Alemanha a Áustria é duas horas de carro a Itália é de avião é duas horas daqui para Paris é duas horas de avião então assim é tudo muito perto então a qualquer momento a gente pode ter uma proposta de algum país é assim bem legal para mim está sendo uma experiência e aí já estou vendo a país já estou em tudo do idioma e graças a Deus está dando tudo certo que assim seja e assim com mais caras eu vou com certeza querer falar com o pessoal da Canedense falar com mais brasileiros já vou falar com outro agora porque também é legal ver que o pessoal precisa dessa vitrine a vitrine ainda é pequena aqui mas logo logo cresce vai ser muito melhor para todo mundo ainda então com ela maior espero falar contigo em outras divisões em outros clubes em outros países fechado não fechado para mim é um prazer que eu sou de trabalho eu sei que todos entrevistados tem algo de bom para mostrar para o time brasileiro e que você pode só crescer sua carreira na sua profissão Opa deu uma travadinha justo no final aqui está dando uma travadinha justo no fim mas a gente vai fechar direitinho assim como o Lucas que é um grande amigo meu a gente dividia ali o mesmo passo a gente morava junto e para mim ver que ele conseguiu ele está lá numa terceira divisão que já é mais próximo da segunda da primeira já é mais próximo do estrelato como a gente fala para mim é uma honra muito grande e eu gosto isso eu gosto me destacar cada vez mais o Lucas já é um ano mais velho ele é de 99 eu sou de 2000 mas se Deus quiser mais para frente a gente vai bater mais papos legais e eu numa divisão melhor e você também com mais inscritos no canal com mais visualizações é isso que importa combinado combinado então um grande abraço um ótimo fim de fim de noite que aí está bem tarde e até a próxima valeu obrigado até a próxima e um abraço para a gente todo dia do Paruá para todos que estão assistindo lá tenho muito orgulho de ter saído dessa cidade e se Deus quiser mais para frente eu vou poder ajudar mais gente assim como eu que tem o Santos Jogador de Futebol que é para toda criança do Brasil mas um abraço para todo mundo para minha mãe para o meu pai para minha namorada que também está aí acompanhando está comentando aí mas um abraço para todo mundo para minha família e um beijo para todos beleza um grande abraço então valeu pessoal que está acompanhando e até a próxima maioria valeu até a próxima